Música Mano, saí aqui já da mansão, escutei uns barulhos aqui na porta Eita porra O que tá gritando meu nome aí, velho? Oxi Fala aí doidão, que que foi bicho? É mano, ó, sua namorada deixou o carro aí mano, falou que você precisava do carro né Ah é mesmo doidão, ó, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela Aqui ó, aqui ó, aqui o carro aqui ó Não, eu sei você, mas cadê ela pô, cadê ela, cadê, 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 cadê Não pá, entrou no Uber e meteu o pé aí doidão Nossa senhora Entrou no Uber e vazou, desceu pra lá se quiser ir atrás mano, pra perder, sei lá, tá desconfiado aí né Não, não, não tô não, pô mano, queria muito conversar com ela, resolver uns bagulho Ela não disse nada pô, não falou nada, só entregou a chave Falou nada, falou nada, simplesmente falou que você tava precisando do carro, que você não tem carro né, fica dependendo dela e tá aí ó Não, não, o que aconteceu foi o seguinte doidão, é porque o RX-7, lembra ontem lá na, com aquela corrida teste que a gente fez, o carro, é, depois daquela corrida teste que a gente fez, lembra que a gente correu da polícia, furou o pneu e tudo Deixou, deixou, deixou Então, deixou lá no Mano Brax, o Mano Brax só disse que vai ser amanhã, entendeu E como a RX-7 sabe que é um carro bem especial, daquele jeito né, então tipo assim, ele tá dando uma geral no carro, vai botar uns pneus bem bacanas, bem da hora, uma coisa bem, bem flezinha, bem flezinha mesmo Mas ó, sacastes É, entendi, mas ó, eu fiquei sabendo aí, velho, de umas coisas que aconteceram e tu até tinha comentado que iria conversar comigo É, mano, vamos meter o pé daqui, eu não quero ficar falando aqui não, pode ter alguém aí, entendeu, as paradas mais em office, vamos dar uma voltinha aí, mano, só eu e você, tá ligado, aquela intimidade, só nós dois Tu não quer ficar aqui porque tá com medo de alguém chegar, velho? É, mano, vambora, vambora, vamos dar uma volta, aproveita que é de carro aí, mano Então vamos lá, caraca, eu vou te falar, mano, esse carro aqui da Jenny é show demais, velho, tu não bota fé não, velho, nesse carrinho aqui? Acho maneiro, acho maneiro, mano Maneiro não, pô, ele é muito top, velho, o melhor de tudo, pô, ela empresta, tipo assim, sem medo nem piedade, entendeu, tipo, ela sabe que você cuidar bem das paradas, entendeu Igual você cuidou da última vez, né, você quebrou tudo Ah, mano, isso aí foi outro Aí pegou o RX-7 e quebrou tudo também Não, tá doido, vamos fazer o seguinte, vamos lá no, vamos ficar lá no, vamos pro cantinhozinho e a gente conversa melhor, beleza? Beleza Ela tá tirando, ó, vai, tá tirando de tempo mesmo, né Não, TJ, é isso que aconteceu, entendeu? Pai, por isso que eu te expliquei, por isso que eu queria sair de lá, entendeu? É tudo isso aí que eu falei, mano Tá, mas me diz exatamente aí, como assim tu falou sobre esse negócio, esse evento aí que tá acontecendo, pô, eu não entendi direito esse negócio desse teu evento aí Mano, é pra ganhar dinheiro, mano, pra ganhar dinheiro Só nessa corridinha aí, mano, tá ligado? Os caras já fizeram o quê? Mais de, foi mais de 5 mil reais de aposta Só de aposta, doido É, não dá pra ficar milionário não, mas quem sabe, né, mais pra frente Você não aposta o carro não, nada do tipo? É o quê, rapaz? Você não aposta um carro não, assim, essas coisas, que eu tô precisando de carro Rapaz, rapaz, lá é muito difícil, em negócio de evento, assim, é difícil rolar a aposta de carro Só quando os caras treta muito, tá ligado? É mais coisa mesmo de aposta de dinheiro E a gente não ganha só com aposta de dinheiro, porque a gente tem que pagar o vencedor Aposta da galera que tá assistindo que dá dinheiro, entendeu? Entendi, entendi Mas, enfim, tu tava falando sobre o negócio também dos caras lá, do, não é o nome? Dos caras lá que andam de preto, me esqueci o nome do cara, pô Pois é, mano, pois é, mano, foi aquilo lá que você viu lá, mano Quem tá por trás disso tudo é o Tio Sam, ele saiu da cadeia, não sei como, mas saiu Mano, eu, 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 o TJ Opa, bom dia aí, senhor, bom dia, bom dia O cara não quer escutar conversa mesmo, né? Beleza Será que esse cara vai sair, não? Pera aí, rapaz, só ver se O cara colou, vamos, vamos, vamos sair daqui, TJ, vamos sair daqui Olha aí, tio, tamo junto aí, mano Mano, acabou que sentou, ficou na tora, vamos meter o pé, vamos meter o pé aqui, vamos embora Mano, a gente tem que ver direito sobre esse negócio do tio Sam aí, beleza? Tô achando isso muito estranho, TJ, muito estranho Rapaz, eu tô com medo, doidão, esse cara tá querendo vingar porque meu pai prendeu ele, lembra? Só tu e metade da torcida é do Corinthians, doidão, tá louco? Deus me disse, você acorda de louco Ixi, que isso aí, que isso aí, doidão? Ixi Pois não, senhor? Bom dia Bom dia, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, senhor Você é o... Maureka? Sim, eu achei, eu sou o Maureka, pois não Entendi, o outro ele não me interessa Bom, Maureka Graças a Deus Deixa eu me apresentar Meu nome é Heitor Heitor Rockefeller Eita pinga, TJ, ó, caraca O senhor é da família Rockefeller? Ih, rapaz, é a família do velar? É, a família do velar Eu sou a primeira geração do senhor Rockefeller Caraca, doidão É, eu acho que até falei com, não sei se é superior seu, um pai, algo do tipo, sobre um evento É o mesmo nome, né, animal? Tu deve ser da mesma família É, deve ser da mesma família Eu até conversei sobre o negócio do evento, que ele falou que ia ter aqui na cidade e tudo Eu até fiquei de confirmar pra ele a minha presença no evento e tudo, entendeu? Pois é É, sua presença pode ser confirmada a qualquer momento, depois que você cumprir um pré-requisito e fazer uma missãozinha aí pra gente, ok? Você sabe que, como todo evento, tem premiação, certo? Sim, sim E qual a cor dessa grama aqui? Essa grama aqui, rapaz, aqui onde eu tô pisando tá meia suja, mas é verde assim, predominantemente verde Ah, refrescou a minha memória, rapaz Deixa eu te falar A premiação desse evento é nada mais, nada menos que a Diabo Verde Que? Entendeu? Diabo Verde, você tá falando... Você tá falando da Diabo Verde? A Diabo Verde Vocês estão falando da Diabo Verde mesmo que eu tô pensando? A Diabo Verde Diabo Verde? Que Diabo Verde, Dono? Que Diabo Verde? Mano! Presta atenção A Diabo Verde foi apreendida por alguns policiais, entendeu? E isso está, entre aspas, atrasando o nosso evento E meu pai precisa que você, você mesmo, que como ainda não tá confirmado, pode ser descartado Mas se quiser confirmar vai ter que fazer serviço pra gente Vá até o centro da cidade, a 38ª delegacia de polícia e tire a Diabo Verde de lá de dentro E quando você estiver com ela em mãos, você me ligue, que eu irei buscar Tá, peraí, rapidinho Só um minutinho, só um minutinho, só um segundo Qual o seu nome é que você falou? Heitor Rockefeller, né? Heitor Rockefeller Tá, peraí, só um minutinho, seu Rockefeller TJ, dá um tempo aqui, rapidinho Mano, 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 mano Te liga, esse carinha bem aí Ele é filho daquele velho, entendeu? E ele... Pra eu entrar no evento, eles estão querendo que eu faça um trabalho sujo, pô Olha essa ideia Muito sujo, mano, muito sujo Você não faz ideia do que é essa Diabo Verde Tá, mas peraí, tu conhece esse negócio de Diabo Verde? Com certeza, mano, com certeza, com certeza Vários eventos de corrida ela já participou, tá ligado? Como assim, velho? Eu nunca ouviu falar nesse carro, TJ É um carro ultra mega power Ultra mega power Ultra mega power Eu não sei, mano, eu não sei nem se a RX-7 Ou mesmo máquina mortífera consegue passar, ultrapassar ela Entendeu? Porque ela é um carro ultra mega power Super blaster, meu irmão Mano, mano, tu tá de isoação com minha cara, velho Tô falando sério, meu irmão O Diabo Verde é o carro mais temido da cidade, meu irmão Doido, TJ, então foi o seguinte, velho Eu vou topar fazer esse trabalho sujo Como assim, doidão? Você vai invadir a delegacia, rapaz? Sim, doidão, te liga, te liga É bom que, tipo assim, eu vou conseguir fazer esse serviço de boa Tu só precisa me deixar lá na delegacia, entendeu? Eu vou fazer esse serviço sujo, entendeu? E é bom que eu já fico... Eu acho que você tá com algum problema de cabeça Não é possível Não, não, não te preocupa não, TJ Você tá querendo roubar a Diabo Verde, mano Esse carro é protegido pela polícia, entendeu? TJ Deve ser pelo FBI também, a CIA, não sei, meu irmão TJ, não te preocupa, velho Os caras ali, ó Eles vão fazer de tudo pra limpar nosso nome Se der alguma merda, entendeu? Eles... Enfim, eles vão fazer... Eles vão fazer de tudo pra... Pra levar, entendeu? E a gente tendo esses caras como nossos amigos Nossos aliados, entendeu? A gente ajudando eles a fazer missão Eu tenho certeza que... Pra nós, as coisas vão facilitar, beleza? Eu vou confirmar aqui com ele esse serviço aqui Pera aí Aí, ô, Heitor Só um momento Tô tentando encontrar a minha paciência Pra esperar vocês terminarem de conversar Oxi O Fabio tá abusado, meu irmão Rapaz, olha Eu sou o Heitor Primeiramente queria desculpar, entendeu? Pela demora Porque eu tava conversando ali com meu amigo E é o seguinte Eu vou aceitar esse trabalho aí, perfeito? Você vai aceitar? Vou aceitar E olha, eu vou... Digo mais Olha, rapaz Digo mais Você também pode ser um Rockefeller Não se preocupe não Que eu tô bem sendo... O Rockefeller da puta Você acha que eu tenho paciência E você ia aceitar Porque você foi conversar Não, é... Não, desculpa, senhor Desculpa, senhor Eu vou... Eu digo mais Pronto Pra ficar bem bacana pro senhor Amanhã de manhã O senhor pode confirmar Amanhã de manhã O carro vai estar sob as suas mãos Perfeito? É, espero que seja o quanto antes Pois o evento Precisa acontecer o mais rápido possível Beleza? Perfeito, senhor Tranquilo Caraca Ei Ô, pois não, pois não Não falei com você O outro ali Você também tem interesse? Não, não, não Tô de boa Beleza? Vai lá, vai com Deus Entrei, entrei, entrei Entrei, entrei Entrei, entrei Começou mal essa parceria sua, hein, mano TJ, como assim começou mal, pô? Porra, tá pedindo Pra você invadir a delegacia Como que começou mal, véi? Doidão O doidão aqui, o doidão aqui Passando aqui, ó Que tá sentado lá Cadê? Esse cara tá seguindo nós, hein, doido Esse cara é estranho Deve ser algum espião Desse óculos Lá da puta aí, ó Fala aí, Arthur Não se esqueça Que você Não vai pegar qualquer carro Você está indo pegar O prêmio do evento, ok? Perfeito, perfeito Tudo bem, pode deixar Espero que tenha entendido Tranquilo Caraca, o TJ Mano do céu, velho Mano, isso aí tá cheiro Caraca, eu tô ficando preocupado, TJ Agora eu fiquei preocupado, mano Aceitei o serviço Mas agora eu tô começando a ficar um pouco preocupado, bicho Pois é Você tem que pensar duas, três, quatro, cinco vezes A gente dá resposta pros outros, doido Ainda mais pra esses caras aí, velho Esses caras aí, você tá ligado da laia deles Eu entendo, eu entendo Vamos fazer o seguinte, doido Vamos fazer o seguinte É... Cara Eu vou... Será que aqui dentro... Vamos fazer o seguinte Vamos passar na mansão Eu vou trocar de roupa, beleza? E depois tu vai me deixar lá na delegacia Beleza? Eu vou dar uma olhada no movimento lá da delegacia Ver essa tal de diabo verde que ele tanto falou E o seguinte Só vamos, brother Coloquei essa roupa aqui Acho que ele não vai ter... Câmera não vai me pegar, não Beleza? Esse capuz aqui vai dar pra disfarçar certinho, entendeu? Cuidado, velho Cuidado Olha o mundo, hein Olha o mundo Olha o mundo? Como assim o mundo? Ô, é por aqui por perto, não é não? A delegacia que fica, doido? A delegacia é aqui, mano Onde é que fica? Cadê? Ali, olha Ah, é ali o doido Da esquerda, doidão Ixi, não tem carro nenhum não Vai um pouquinho lá pra frente Ele só pra gente ver o movimento ali Vamos ver Com certeza, mano Ixi, tô vendo um negocinho verde lá no fundo, TJ Eita, porra Tem policial ali, ó Passa ali na porta ali, ó Dá uma volta ali Vai passar devagarzinho como se quisesse nada Só pra gente ver o movimento ali Eu vi que tinha uns carros ali Uns negocinho Dá uma bisoiada aqui Vai devagarzinho, devagarzinho, ó Tem um carro da... Ixi, tem um carro da polícia Vai passando, vai passando Tem um carrinho verde ali mesmo, ó Eita, TJ Tá muito seguro isso aí, pô Tá doido? Não tem como eu entrar assim não, velho O que a gente faz, bicho? Se você quer entrar ali sem treta Você tem que esperar eles saírem dali, mano Não, não Isso eu não sei te dizer a hora, tá ligado? Faz o seguinte Dá uma volta no quarteirão aí Vamos ver o que tem por aqui por perto Isso aqui é tudo da polícia Eita TJ, peraí Peraí, 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 peraí O que que foi? O que que foi dessa vez? Volta aí, volta aí rapidão Volta aí rapidão Eu vi uma ruelazinha ali, bicho Volta aí, volta aí, volta aí Tem uma ruelazinha ali, doidão Ruela? É, uma ruazinha Uma ruazinha Uma ruelazinha Ai, que porra do... Ruela é essa, bicho? Vai devagarzinho, vai devagarzinho Na mãe, na mãe, na mãe Vai indo aí, vai indo aí Entra aí nessa rua Entra aí nessa rua Vai, 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 vai Vai devagarzinho, vai devagarzinho Isso, vai devagar Desliga o farol, desliga o farol Doidão, desliga o farol Isso, boa, boa, boa Vou sair aqui Eita, doidão Será que dá pra ver alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui Eita, doidão TJ aqui, doidão Aqui, 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 aqui Dá pra ver, doidão Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui, maluco Vem aqui, ó Vem aqui, ó Nossa senhora Deixa eu ver aqui, calma aí Eita Consegue ver? Dá, dá pra ver, quer ver? Sobe aí, sobe aí Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí Tá conseguindo ver aí? Eita, cara O cara olhou pra cá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Te afaste, te afaste Eu te falo aqui uma parada aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui TJ, mano Eu tive uma ideia aqui, mano Vem pra cá, vem pra cá O negócio é o seguinte, velho Daqui, dá pra gente fazer perfeito, entendeu? E outra coisa muito bacana As câmaras de segurança Estão tudo virado pra lá, entendeu? E tem esse murozinho aqui, ó Que vai proteger a gente Que não vai dar problema nenhum Entendeu? Tá, e o cara deixou a chave com você? Como é que você vai pegar o carro? Ô, doidão Ele entregou a chave, boi Ele falou e entregou a chave Lá na hora que tava conversando O bicho entregou Tá aqui na rua, entendeu? Na hora que apertou a mão, né? Aquele cara é todo... Ele é todo... O cara é todo espertão, entendeu? Vamos fazer o seguinte Eu tô com uma ideia na cabeça A gente vai fazer o seguinte Eu que vou roubar o carro É óbvio, né? Mas a gente vai ter que só esperar Ah, eu tenho só que esperar Aquele cara sair dali Na hora que ele... Tá ali no café, Joaquim, seu porra? Pera aí, rabão, pera aí Fica observando, fica observando Fica observando Deixa eu observar aqui Eu tenho só quatro anos Todo dia crescer Cheio de tanto Ele tá ali embaixo ali, ó Ele tá ali embaixo conversando Ele tá ali embaixo conversando ali Agora eu sou demais Eu posso fazer o que eu quiser Tem que esperar uma brecha Na hora que tiver uma brecha Desse cara sair daqui O café, seu porra Você não falou que ia trazer o café pra mim Tá pronto, cara? Tá pronto não, caralho? Esse cara tá falando de quem, velho? Não tem ninguém pra trazer aí, não, porra? Eu não posso trazer aqui, não Tô vigiando a porra de um porra aqui, ó Não, traz o queijo aí O queijo e o café pra mim Que eu tô vigiando o carro aqui, ó Demônio Verde Bambu Verde Ah, beijo Será que porra é? Traz aí, traz aí Jota, acho que eles estão brigando, velho Traz aí, cara Rapaz, deixa essa porra gritar aí, velho Deixa essa porra gritar aí Ô, doidão Ô, te liga, te liga Esse cara a qualquer momento vai sair, velho Na hora que ele sair Eu vou aproveitar e vou dar o pulo aqui pra pegar, beleza? Vamos só ficar na barra Cuidado, mano Ah, ele tá indo pro lado da porta Ele tá indo pro lado da rua Pro lado da rua Poxa, agora, velho Tá com a chavinha? Vai, 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 vai Agora, 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 agora Poxa, agora, 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 agora Poxa, agora, 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 agora Poxa, agora, agora, agora Poxa, agora, agora Poxa, agora Poxa, agora Poxa, agora, agora, agora Poxa, agora, agora Poxa, agora, agora, agora Poxa, agora, agora Poxa, agora, agora Ele é muito rápido, pô Muito rápido mesmo, cara Tá louco, eu tô Mano, eu tenho certeza que esse carro aqui Ele é muito mais rápido que a Bugatti, velho É sem comparação, pô Esse diabo verde aqui, pô Isso é um monstro, pô Esse carro aqui, pô Mano, o TJ vai ficar de boca e aberto Olha aí, ó Mano! Fala aí, TJ, beleza, mano? Caraca, você pegou o carro mesmo, doidão? E aí, TJ, velho Dei fuga na polícia Mano, tu não tem noção, TJ Tu não tem noção Quanto que esse carro é rápido, velho Mano, veio o helicóptero, veio a polícia Veio tudo, velho Olha aqui, escrito aqui, ó É ele mesmo É o próprio, mano Caraca, é a diabo verde, velho Mano, isso Caraca, eu vou entrar nele, velho Não sou eu entrar nesse carro aqui, velho Caraca, que loucura, mano Olha isso aqui E aí, joga o farolzão alto aí Joga o farolzão alto aí Liga o farolzão alto aí Aí, ó, boa E aí, você gostou, mano? Gostei, pô Mano, mano, mano Esse carro é coisa de outro mundo, TJ É coisa de outro mundo Esse carro, pô É absurdo, pô É absurdo, pô Mas também não gasta o pneu também não, né, velho Porque senão o Rockefeller vai comer no meu couro, né, bicho? Nossa, velho Muito top, muito top, mano Pode descer do carro aí, doidão Pode descer do carro, não Eu desço na hora que eu quiser, mano Caraca, doidão Aí, na moral Isso vai dar problema, doidão Isso aqui não pode ficar aqui, não, mano Pôr em risco a vida de todo mundo aí, mano Não, não, não Calma, calma, calma Te liga, te liga Só que o Filas tá ligado como é que ele é, né, mano Eu sei, TJ Eu tô com uma ideia aqui na minha cabeça Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse carro bem aqui, ó A gente vai deixar esse diabo verde A gente vai colocar ele dentro da garagem Onde ficava o RX-7, entendeu? E amanhã de manhã mesmo Quando o cara lá, o Heitor Rockefeller Ligar ou mandar mensagem Sei lá, ele pega logo e vai logo embora, entendeu? Esse carro não vai ficar aqui, TJ Ele não vai ficar aqui, entendeu? Ele vai só mesmo passar a noite, entendeu? Porque ele é o carro do campeão, entendeu? O campeão lá Quem vencer lá o evento do Rockefeller Vai levar a diabo verde, velho E mano, esse carro Caraca, TJ Olha isso, velho Esse carro tá muito perfeito, velho Olha isso aqui, doido Olha isso aqui, velho Tá monstro, tá monstro, mano Tá monstro Tá monstro demais, velho Tá coisa absurda, velho Tá coisa absurda, absurda, absurda Então, brother Só vamos então, beleza? Entra no carro aí Ajudei que eu vou abrir o portão aqui Pra tu colocar dentro, tranquilo? Vai lá, vai lá, entra aí, entra aí Vambora, vambora Caraca, mano Um bicho, mano Olha essa aí, velho Mais essa aí pra completar, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora